. Boas pessoal, este é um vídeo de continuação de um outro vídeo que eu tinha sobre o problema do MSC Change Product Name. Se vocês deram-se mal e colocaram o nome errado e já não conseguem voltar a fazer o registro, esta será a solução. Em primeiro lugar vão à descrição e vão fazer o download do ficheiro. Vamos compactar e abrir a pasta. Dentro da pasta vamos primeir o HDMI e vamos a editar este ficheiro. Nesta zona aqui é onde vamos colocar o nome do nosso produto. Verifiquem desta vez se não há falha nenhuma. Vamos guardar o ficheiro. E antes de lançar este ficheiro, nos primeiros há um ficheiro que está aqui dentro que é o Unlock. E vamos executá-lo como administrador. Depois de executar este ficheiro é que vamos executar o nosso ficheiro HDMI como administrador. Neste momento é só clicar em qualquer tecla e ele vai arrancar. E pronto, este é o processo. Vamos só reiniciar o computador para ver a utilização que foi feita. Bem, já reiniciou o computador e como podem ver vou aqui ao Dragon Center e já temos o nome do produto. Espero que tenha ajudado a corrigir o vosso problema. Se tiverem mais dúvidas podem dispor. E se realmente foi útil para vocês, por favor, dêem o vosso like e inscreva-se. Obrigado e até breve.